Futuro das cidades espaciais, explorando novos planetas e expandindo a presença humana no espaço. O futuro das cidades espaciais é promissor, pois elas representam uma oportunidade única de explorar novos planetas e expandir a presença humana no espaço. À medida que a tecnologia avança e nossa compreensão do universo se aprofunda, a ideia de colonizar outros planetas se torna cada vez mais tangível. As cidades espaciais podem se tornar bases avançadas para missões interplanetárias, servindo como ponto de partida para a exploração de novos mundos. Com infraestrutura e recursos adequados, essas cidades podem abrigar astronautas e cientistas durante suas jornadas de exploração, fornecendo um local seguro e sustentável no espaço. Além disso, as cidades espaciais podem ser projetadas para se tornarem autossuficientes, com sistemas de suporte à vida que permitam a produção de alimentos, a reciclagem de recursos e a geração de energia. Isso possibilitaria a criação de comunidades independentes e sustentáveis em outros planetas, impulsionando a expansão da presença humana no espaço. A exploração de novos planetas traz consigo a oportunidade de estudar e entender melhor os processos cósmicos, bem como a busca por sinais de vida extraterrestre. As cidades espaciais podem abrigar laboratórios de pesquisa avançados, permitindo que cientistas realizem experimentos e coletam dados que nos ajudem a desvendar os mistérios do universo. No entanto, a colonização de novos planetas também apresenta desafios significativos. A adaptação às condições ambientais e à gravidade reduzida de outros corpos celestes é um obstáculo a ser superado. A saúde física e mental dos colonizadores também precisa ser cuidadosamente gerenciada, considerando o isolamento e os longos períodos de tempo passados no espaço. Além disso, a exploração espacial requer colaboração e cooperação internacional. Os esforços para colonizar novos planetas exigirão parcerias entre diferentes nações, compartilhamento de recursos e troca de conhecimentos. A exploração espacial também deve ser realizada de forma responsável, levando em consideração a preservação e proteção dos ecossistemas alienígenas que possam ser encontrados. Em resumo, o futuro das cidades espaciais é emocionante e cheio de possibilidades. Esses assentamentos humanos no espaço podem se tornar bases avançadas para a exploração de novos planetas, expandindo nossa presença no universo. A colonização espacial oferece oportunidades de pesquisa científica, busca por vida extraterrestre e avanço tecnológico. No entanto, é fundamental enfrentar os desafios técnicos, ambientais e sociais associados a essa empreitada, garantindo a cooperação internacional e a sustentabilidade para uma exploração espacial responsável e benéfica para a humanidade.